Fala, família MPP! Uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à correção do Quiz MPP. Ô Marcão, que parada é essa, né? Quiz MPP. O Quiz MPP é mais um quadro que nós criamos aqui no Matemática para Passar para interagir com vocês. Todas as segundas e quartas nós publicamos nas nossas redes sociais uma questão, sempre com um assunto muito relevante, muito recorrente, que cai, que geralmente tem caído em diversos concursos de diversas bancas do Brasil. Então, segunda e quarta é o dia. E terça e quinta rola sempre a correção aqui no nosso canal do YouTube. Então, para você não perder nenhum detalhe sobre o Quiz MPP, né? Siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro de toda a nossa programação e não perder nenhum detalhe. Beleza? Agora que eu já me apresentei, agora que eu já falei do Quiz, já falei um pouquinho aí do que seria o Quiz, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto, cara. Agora aí, simbora, vamos lá, para cima deles. Correção do Quiz, aprenda equivalências lógicas com o método MPP. Então, vamos lá. Coloquei aqui uma questãozinha, né, bem legal sobre, né, equivalência lógica. Vamos lá, como é que funciona, né, o método MPP? Como é que funciona aí a cabeça do aluno, né, que faz parte do grupo dos 5%. Vamos lá. Primeira coisa é interpretar. Primeiro você interpreta, depois você resolve. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250. E o método 250 funciona assim, ó. Sublinhar para interpretar. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles, ó. Considerando que P seja a proposição, se os seres humanos soubessem se comportar, então haveria menos conflitos, né, entre os povos. Sendo assim, julgue o item seguinte. A proposição P é logicamente equivalente à proposição, se houvessem menos conflitos entre os povos. Então, os seres humanos saberiam se comportar? Vamos lá. Analisando aqui a questão, interpretando a questão, ficou muito claro para a gente que é um probleminha de equivalência lógica do C, então. Então, primeiro passo foi dado, né, eu já sei ali o assunto da questão e eu já sei também o que o problema está pedindo, né? Então, eu já tenho aí 50% do exercício. Por isso que o nome é método dos 50, né? Eu já analisei, eu já interpretei a questão. É assim que funciona, né, no grupo dos 5%, né? É assim que nós treinamos os nossos alunos. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Interpretou, resolve. Calma, interpretou, resolve. Para resolver, entre em cena a segunda técnica, que é a técnica R, né? Então, com a segunda técnica do nosso método, você aprende a forma correta de se resolver. Você aprende ali o bisu, né? Você bate o olho, né? Com a segunda técnica, você vai aprender a bater o olho na questão e já saber o que tem que fazer. Então, de tanto você praticar ali, né, a segunda técnica, o que significa esse R? Estudar, revisar e exercitar. São vários exercícios, ó. Estudar, revisar e exercitar. Então, você já vai bater o olho e já vai saber. Pô, equivalência do C, então. Aí já vai acionar o gatilho na tua cabeça. Pô, temos duas. Primeira coisa que vai vir na tua cabeça. Pô, temos duas. Então, sempre que falarmos em equivalência do C, então, vai acionar o gatilho. Caramba, temos duas. Ou é a primeira, ou é a segunda, né? Temos duas regrinhas. A primeira, nega tudo. E depois, ó, inverte. A segunda, é a regrinha do Neymar. nega a primeira, ou mantém a segunda. Então, olhando aqui para a questão, ficou muito claro que ele tentou aplicar aqui a primeira. Por quê? Ele manteve o C, então, na frase. Agora, vamos verificar se ele aplicou a primeira regra corretamente. O que é que diz a primeira regra? Mantenha o C, então, na frase. Nega tudo. E depois, inverte. Então, analisando aqui, nós percebemos, né, que esse item está errado. Na prova, esse item aqui estaria errado. Por quê, Marcão? Porque ele só inverteu, ele não negou. Olha a primeira frase e olha a frase equivalente. Ó, a primeira. Se os seres humanos soubessem se comportar, então haveria menos conflitos entre os povos. Aí, olha a frase equivalente. Se houvesse menos conflitos entre os povos, então os seres humanos saberiam se comportar. Ele só inverteu. Só que para ser equivalente, não basta só inverter. Tem que inverter e negar. Então, qual seria a forma correta? Se não houvesse... Paraná, 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 então os seres humanos não saberiam se comportar. A forma correta seria essa. Então, família, olhando aqui, o nosso item, na nossa prova, estaria errado. Legal? Qual é a banca que gosta de trabalhar assim, Marcão? É o CESP, o NB. Legal? Certo ou errado? Se você quer aprender, né, mais macetes iguais a esse, né, não só de matemática, não só de raciocínio lógico, né, perdão, mas também de matemática, né, que vai fazer você, né, acertar 80% ou mais das questões, cara, fique atento, tá? Por quê? Dia 1 do 9, próxima quinta-feira, é isso aí, próxima quinta-feira, vamos abrir as matrículas do nosso curso matemática e raciocínio lógico essencial para concursos. É isso aí. Mais uma oportunidade para você estudar com a gente. Tá legal? Por quê? Dia 1 do 9, cara, vai rolar um desconto incrível para esse curso. Legal? Então, para a gente fechar aí, né, para a gente fechar essa série, né, de promoções, né, começamos com a tríade, com a turbinada, agora vamos, né, fechar aí com o essencial, né, a nossa escala aí de produtos. Então, se você vai fazer, né, um concurso que tenha matemática, né, e raciocínio lógico, cara, o essencial atende tranquilamente. E além de um curso completo de matemática e raciocínio lógico, você vai estar levando aí mais alguns bônus. É isso aí. E, como eu falei, vai ter acesso a um desconto sensacional. Mas para você ter acesso a esse desconto, tem que entrar no grupo do WhatsApp, cara. Entra agora mesmo no grupo do WhatsApp. O Júlio está colocando aí o link do grupo. Por quê? Você só vai conseguir comprar o curso, só vai conseguir ter acesso a esse desconto se você estiver aí no grupo do WhatsApp. Legal? E para mostrar para você que o curso vale a pena, cara, eu vou mostrar esse curso por dentro para você. Olha o que nós oferecemos no nosso curso Matemática Essencial para concursos. Vou clicar aqui em Videoaulas e olha a estrutura do curso. Você vai ter acesso a um curso de Matemática Básica. O que você vai ter? Você vai aprender desde somar e subtrair até resolver a equação do primeiro e segundo grau. Você vai acabar de vez com aquele trauma que você tem da tia teteca. não adianta nada, cara. A base é tudo. Você não vai aprender Matemática para concursos sem a Matemática Básica. Por isso que a gente fala que o curso é para todos. Ah, Marcão, eu tenho dificuldade com a Matemática Básica. Cara, Sandalinhas da Humildade tem esse curso aqui de nivelamento para você acabar de vez com esse trauma. Tá? E é muito fácil, né? Assistir aqui as aulas no curso. Você vai clicar aqui, ó. Vai clicar aqui. Vai ter lá vai ter acesso a videoaula. Vai estar aqui o resumo, né? E o material da aula para você baixar. E lá no final, ó, o suporte tira dúvida. Né? Você vai clicar aqui no assunto, adição e subtração. Vai escrever aqui a tua dúvida e vai enviar para a gente. Acabou. Damos o prazo geralmente de 72 horas. mas geralmente nós enviamos a resposta aí da sua dúvida no dia seguinte. A gente dá esse prazo de 72 horas porque pode cair no final de semana. Né? E no final de semana a galera aqui a equipe descansa, né? Então se você mandar durante a semana com certeza a gente vai te responder no dia seguinte. É assim que funciona geralmente. Tá? Isso aí é para todas as disciplinas. Todas as aulas ó, matemática. Vou abrir aqui, ó. Você não está sozinho. Toda aula vai ter a aula vai ter o material da aula e lá no final ó você vai ter acesso ao suporte e tira dúvida. Então já vai estar aqui bonitinho. Então aqui, cara a gente não joga o aluno ali para os leões. A gente está juntinho com você. Ó, raciocínio lógico. Você vai clicar aqui na aula a mesma coisa. Vai ter o material a aula e lá no final ó lá no final vai ter para você né o suporte e tira dúvida. Legal? E de bônus né como eu falei já estou dando um spoiler tá? De bônus você vai levar um curso completo de matemática para o SESP um curso completo de raciocínio lógico para o SESP aulas do YouTube que nós disponibilizamos aqui para você algumas aulas né que nós julgamos importantes e alguns PDFs né alguns e-books melhor dizendo para você também maratonar. E a cereja do bolo né do essencial é o seguinte no vídeo de introdução ao curso tá você clicando aqui ó importante que você assista esse vídeo né porque aqui a gente vai explicar né como funciona o curso né a gente já sabe ali né a maioria das dúvidas dos alunos a gente vai explicar aqui o método para você né como é que funciona vai ter uma pesquisa né importante que você responda essa pesquisa para a gente estar sempre melhorando e embaixo aqui do vídeo vai ter aqui o suporte e nesse suporte você vai estar podendo enviar aqui para a gente né o seu edital porque quem é aluno do essencial tem acesso a uma rota de estudos né você vai colocar aqui ó rota de estudos para o INSS né aí você vai aqui ó escolher arquivos aí você vai lá ó colocar aqui colocar aqui qualquer arquivo aqui né só para ter lá para você ver ó lá vai anexar aqui o seu edital no caso né e vai enviar para a gente aí escreve né gostaria de solicitar parará parará a rota de estudos para o concurso do INSS aí você vai enviar pronto tem que escrever alguma coisinha ali né foi enviar acabou a gente a gente vai enviar para você a sua rota de estudos gostaria né de solicitar a rota de estudos para o concurso do MP São Paulo você vai enviar o edital para a gente vai anexar o edital a gente vai montar uma rota de estudos personalizada para você você não vai ter que ficar ali catando as aulas essa é a diferença de você fazer parte do nosso conteúdo pago de você fazer parte do grupo dos 5% porque você vai ter tudo aqui mastigadinho as aulas do youtube elas ajudam ajudam mas nada se compara ao nosso conteúdo pago beleza então família tá aí agora é com você se te interessou cara se te interessou quinta-feira dia 1 do 9 é o dia do desconto legal não perca essa oportunidade tá porque é só quinta-feira tá vamos abrir as matrículas às 10 horas da manhã e vai rolar até as 10 horas da noite mas cuidado porque as vagas são limitadas na última essencial cara deu mais de 600 pessoas mais de 600 pessoas se interessaram só que não dá para ter vaga para todo mundo senão perde a qualidade do trabalho beleza se você quer trocar uma ideia comigo vai lá no meu instagram tá siga-me é me segue lá marcão mpb troca o like e sigo de volta se você tiver qualquer dúvida sobre um curso quer mais informações vá lá que eu vou te ajudar da melhor maneira possível tá mas não perde essa oportunidade não para você que está assistindo depois coloquei aqui embaixo na descrição do vídeo também o link para você clicar e entrar no grupo quinta-feira é o grande dia e hoje à noite você é o nosso convidado hoje à noite faremos uma mega aula sobre porcentagem para concursos cara você não pode perder essa aula de porcentagem hoje às 20 horas ao vivo aqui no canal beleza insista persista e não desista matemática o que para passar valeu família um abraço tamo junto valeu